Com a graça do nosso bom Deus, nós chegamos ao final de mais um ano. Último dia, últimas horas e o nosso olhar e pensamento já se voltam literalmente para o projetar do amanhã, para o dia primeiro. Mas ainda podemos dizer que para muitos, ansiosamente se aguarda a chegada do novo ano, visto o desejo de deixar o velho e o passado para trás, como se isso fosse possível, tão somente em virtude do surgimento de um novo calendário a partir de amanhã. Também ao nos aproximarmos do novo ano, vale a pena uma cuidadosa reflexão sobre a caminhada realizada durante o ano de 2023. Como chegamos até aqui? Desanimados ou agradecidos e cheios de esperança? Como foi a nossa jornada durante 2023 como pais e filhos, esposos e esposas, irmãos e irmãs, amigos e amigas, patrões e empregados? Que nota daríamos de 0 a 10 se fizéssemos uma avaliação individual em cada uma dessas ou de tantas outras áreas aqui não listadas? O que fizemos e não deveríamos ter feito? O que não fizemos e deveríamos ter feito? Quantos projetos fizemos em 31 de dezembro de 2022 e se realizaram durante este ano que estamos findando? Quantas foram as frustrações e decepções? Perguntas como estas são frequentes nesse período do ano, porém a maioria delas não apresenta respostas. O pequeno texto que lemos, com toda certeza, pode nos ajudar a compreensão deste momento, desafiando-nos a olhar para o futuro na certeza de que a nossa jornada em 2024 somente terá sentido e valor se realizada sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Deus é o Deus do tempo, é o Senhor do tempo, que sempre conduz a história sob as suas poderosas mãos. Tem o controle de tudo, pois o seu calendário não está baseado naquilo que chamamos do cronos, humano, mas sim no kairós divino. O calendário divino não está baseado no tempo da humanidade, mas no tempo da eternidade. Deus é o Senhor do tempo, que controla épocas e estações, tendo sempre as nossas vidas sob as suas poderosas mãos. Olhemos com cuidado para o texto lido e aprendamos juntos, neste último dia do ano, valiosas lições para a nossa vida e para a vida de toda a igreja. O texto que nós lemos fala de um personagem, personagem chamado Esdras. Esdras era um sacerdote que junto com Neemias contribuiu imensamente para o retorno do exílio e para a reconstrução material e espiritual de Israel. Sua missão esteve voltada principalmente à reconstrução espiritual. É preciso retornar, mas para isso faz-se necessário confiar que a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, conforme o versículo 22 do texto que lemos. A jornada não seria fácil, o processo de reconstrução muito menos. Portanto, faz-se necessária total confiança na orientação e direção do próprio Deus. Somente assim é possível colocar o pé na estrada e ir em busca daquilo que devido à desobediência havia sido perdido. Como dissemos há pouco, chegamos ao final de mais um ano. Somos tomados por pensamentos e sentimentos de gratidão e frustração. Alegrias pela conquista, frustração pelos projetos não realizados. Muitos são tomados por sentimentos depressivos e profunda angústia, pois na balança das realizações o peso da derrota torna-se insuportável. Ao entrarmos no novo ano, essa pequena história desafia-nos a realização de uma jornada feliz. Contudo, o que fazer para que isso aconteça? O próprio texto responde, convidando-nos a algumas atitudes que precisam ser adotadas em nossa prática espiritual, no cultivo da nossa espiritualidade. Assim o autor bíblico agiu com o seu próprio povo. Se não vejamos, para que a jornada seja feliz, no olhar de Esdras, era necessário, em primeiro lugar, a oração de todos por todos. A oração de todos por todos. Conforme os versículos anteriores, que dão início a este capítulo, Esdras liderava um grande grupo de exilados, entre eles muitos líderes, assim como ele. Preocupações de todos os níveis eram inevitáveis, afinal de contas, não era uma viagem qualquer, não era um retorno qualquer, era uma viagem e um retorno para um lugar de onde nunca deveriam ter saído. Para onde iam estava a história do seu povo, a história de uma nação, a história de uma terra que fora dada pelo próprio Deus aos seus antepassados. Após organizar a liderança, toma a decisão fundamental, precisamos orar. Não é possível pegar o caminho de volta e seguir em frente, sem antes buscar a orientação e a proteção divina. Para que a jornada seja feliz, há um convite, há um tempo de jejum e oração, há um convite à introspecção, à reflexão, à contrição, enfim, à oração. Não era simplesmente deixar de se alimentar por algum tempo, mas sim um tempo de oração e súplica, buscando a proteção divina para a jornada a ser iniciada. A busca de Deus visava a proteção para uma jornada longa e cheia de perigos, conforme encontramos nos versículos 21 e 31 do mesmo capítulo. Esdras convoca o povo a orar, pois sabia que problemas poderiam surgir não apenas na caminhada, mas em todo o trabalho a ser realizado, além dos perigos da estrada. Talvez muitos desanimassem, achando a jornada muito longa e os riscos muito altos. Afinal de contas, para muitos seria uma mudança radical, talvez seguindo para um lugar desconhecido. Com toda certeza, depois de 70 anos, nada seria igual. Era preciso começar de novo. Era preciso buscar a direção de Deus para que a fé do seu povo fosse fortalecida. Não desejava colocar e seguir viagem pela estrada fora, sem a proteção de Deus, sem a certeza dos seus cuidados. Era preciso buscar a força que vem do Senhor. Tenho comigo que aqui temos também a primeira e grande lição que podemos extrair desse gesto de Esdras. Lição esta que deve nos acompanhar durante todo o novo ano que estamos prestes a iniciar. Quando falamos de oração, parece que estamos falando de coisas básicas ou até para alguns desnecessárias, pois são coisas conhecidas, óbvias da vida cristã. Porém, se desejamos uma jornada feliz, é preciso uma vida de oração. Uma das orientações mais práticas deixada por Deus e ensinada por Jesus à sua igreja, infelizmente, é uma das coisas menos praticadas pela igreja de Cristo na Terra. A oração é um meio de graça que nos aproxima de Deus. É a oportunidade de colocarmos diante dele as nossas ansiedades, medos e insegurança para enfrentarmos a caminhada da vida. É também um método confortador de Deus que conversa conosco, no silêncio do nosso coração, dizendo, eis que estou convosco todos os dias, todos os dias do novo ano, dizendo que podemos seguir em frente, pois nunca estaremos sozinhos. Neste último dia do ano, é uma bela oportunidade para analisarmos como foi a nossa vida de oração em 2023, e como desejamos iniciar o novo ano. E é exatamente este o objetivo do culto de vigília que realizaremos logo mais à noite. Tempo de oração. Porém, além de convocar o povo para um tempo de oração, Há uma segunda atitude do autor bíblico para que o povo entendesse que, para a jornada ser feliz, além de orar, era preciso confiar integralmente na Palavra do Senhor. Bíblicamente, a oração é fundamental. Porém, orar sem confiar não produz o devido resultado no cultivo da nossa espiritualidade. Esdras convoca a oração, porém demonstra total confiança no seu Deus. Tem sim toda a confiança na Palavra e na proteção oferecida pelo Rei. Porém, para ele isso não era tudo. Mesmo com toda a proteção bélica oferecida pelo Rei, Tem plena certeza de que se o Rei também não fosse protegido por Deus, Nenhuma jornada iria prosperar. A expressão bíblica, a boa mão do Senhor, aparece diversas vezes no livro, Tanto de Esdras quanto de Neemias. Confiava nas mãos do Rei, mas confiava muito mais nas mãos, nas boas mãos do Senhor. Sabia que Deus nunca deixaria de segurar a sua mão, Seja qual fosse o obstáculo enfrentado na caminhada, Se tivesse medo, Deus o fortaleceria. Se caísse, Deus o levantaria. Sabia que a mão do Senhor é quem conduziria em segurança, Juntamente com seus irmãos, durante toda a caminhada. Tinha certeza de que na hora do perigo, Não era a segurança do Rei quem o livraria, Mas a poderosa e bondosa mão de Deus. A irmãos e irmãs, por uma jornada feliz, é preciso confiar integralmente no Deus da jornada. Orar, entregar, confiar, confiar e entregar. Foi isso que lemos agora há pouco na oração pastoral. O salmista, em sua oração, demonstrou toda a sua confiança em Deus, Ao afirmar, no Salmo 37, quinto versículo, Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Quanta não são as vezes que dizemos entregar, Mas nossa confiança continua presa às nossas próprias forças, Com as nossas próprias condições. Quantas são as vezes que, diante das turbulências da vida, Oramos, porém, não entregamos, e muito menos confiamos. A entrega é um ato de lançar-se nos braços de Deus, Na plena convicção de que por ele seremos acolhidos e cuidados. Não surgem dúvidas em nosso coração, Pois vivemos na certeza de que, em meio aos perigos da jornada, A boa mão do Senhor sempre nos conduzirá e nos protegerá. Assim, Esdras agia com seu povo, Assim ele orientou o seu povo no caminho de volta à terra. Mas, além de orar, e de confiar integralmente em Deus, Ele também, na sua caminhada, e depois que retorna para a terra, Ele demonstra ao povo, que para a jornada ser feliz, É preciso trabalhar com fidelidade à lei de Deus. Fidelidade à palavra de Deus. Como disse no início, Esdras foi o grande responsável pela reconstrução do comportamento espiritual de Israel. É dele a iniciativa de liderar o povo, A escutar publicamente a leitura da lei, E não apenas escutar, Mas de ensinar detalhadamente verdade sobre Deus, De como a boa mão do Senhor conduziu seu povo de volta à terra. O livro de Neemias mostra bem isso, principalmente no capítulo oitavo. Era preciso ensinar que o Deus do seu povo, Não era apenas o Deus da jornada de volta, Mas o Deus da reconstrução, Que dava uma nova oportunidade ao seu povo, Sempre com amor e profundo zelo. O povo precisava aprender ou reaprender a prática da fidelidade à lei de Deus. Precisava saber que mesmo no cativeiro, Deus nunca deixou de ser fiel, E a fidelidade do povo era tão somente uma atitude de gratidão, Por todas as bênçãos recebidas. Assim a jornada continuaria a ser feliz em todo e em qualquer tempo. Chegamos ao final do ano. Estamos dando adeus a 2023. Também estamos olhando para o outro e desejando feliz e próspero ano novo. Esta é a frase mais ouvida nas últimas horas. Aqui durante todo o mês, falamos sobre Nasce Jesus, o Salvador. Este é o nosso tema, estudado profundamente durante dezembro. E hoje, por uma jornada feliz, é o desafio do texto bíblico. Como conciliar essas três ideias, à luz do ensino bíblico, Sinceramente, não é tão difícil. Não é tão difícil quando se busca a direção divina. Por uma jornada feliz, faz-se necessário uma vida de oração, Uma disciplina de oração, Uma confiança integral no Criador E na cuidadosa fidelidade que Ele mesmo tem para conosco E que devemos ter com a Sua Palavra. Precisamos buscar através dos cuidados da boa mão do Senhor A execução diária de uma jornada em cada dia do novo ano. Jornada feliz no estudo da Palavra, Nos projetos da igreja, No aprendizado das doutrinas bíblicas, Jornada feliz em nossos ministérios, Seja quais forem eles dentro da casa do Senhor, Jornada feliz nas famílias, Enfim, naquilo que Deus colocar em nossas mãos Para que executemos. Isso somente será possível Se permitirmos o nascer de Cristo, O Senhor da igreja, Em nossos corações, A cada dia do novo ano. Infelizmente, Muitos correm atrás de tudo e de todos. Fazem projetos, Sonhos, E profundos desejos, Mas não buscam em primeiro lugar A orientação divina. Depois reclamam que a jornada não foi feliz, Não foi feliz no trabalho, Não foi feliz nos negócios, Nos relacionamentos, No lar, Na igreja, No trabalho a ser realizado. São vidas que vivem a fazer jejum vazios, Conforme denunciado pelo profeta Isaías, No capítulo 58 do seu livro. Ah, Nasce Jesus, Nasce o Salvador, Jesus continua desejando nascer em cada coração, Durante cada dia do novo ano. Deseja ser nosso companheiro de jornada, Em cada passo, Em cada decisão da nossa vida, Deseja nos conduzir com a sua bondosa mão, Ser nosso guia, Ser nosso defensor, Ser nosso amigo, Nosso orientador, Mas sobretudo, Nosso Senhor. Isso mesmo, Não apenas nosso Salvador, Mas também nosso Senhor. Muitos, Durante todo o final de ano, Festejam a pessoa de Jesus Cristo, Como o Salvador, O menino da manjedoura, Tudo isso é válido, E necessário. Porém, Nada disso terá valor, Durante todo o novo ano, Se Cristo não for Senhor das nossas vidas, Ao apagar das luzes do novo ano, Como tem sido a nossa jornada, A nossa vida, Individualmente falando, Nenhuma jornada será efetivamente produtiva, Sem submissão ao Senhorio de Cristo, Será apenas, Mais uma corrida atrás do vento. Lembremos, Irmãos e irmãs, Sempre, Que Deus continua fiel, Pronto a nos guardar, Em toda a caminhada, Sempre sobre os cuidados, De sua bondosa, E poderosa mão, E que assim seja, Para a honra, E glória de Cristo Jesus, O nosso Senhor, E Salvador. Amém.